Boa tarde gente, hoje eu vou aproveitar aqui para fazer um vídeo, não estava previsto fazer esse vídeo né O vídeo de hoje era para ser outro tema, mas aconteceu aqui, olha, essa planta acabou apodrecendo Daqui foi a arte da minha abelhinha, a abelhinha fica caçando no quintal atrás dos lagartinhos E acabou derrubando a planta e eu não prestei atenção, olha, ela tinha machucado aqui E como está chovendo esses dias, acabou apodrecendo, olha, a planta bem no meio Aí eu cortei e eu vou fazer aqui, olha, o enxerto, ficou só o caldo, olha, ela perdeu todinho o galho Ficou só o caldex e as raízes Aqui está com essa falta aqui de substrato, foi porque quando ela virou o vaso, né, derramou um pouco do substrato Aí eu vou estar fazendo, aproveitando essa raiz aqui e o restante aqui dos galhos, né, vou fazer outros enxertos Eu vou cortar essa parte aqui, olha, vou cortar aqui nessa altura, vou pegar ainda uma parte do outro cavalo, né Aliás, uma parte do galho ainda, da mesma planta, para fazer o enxerto aqui Então o que eu vou precisar aqui? Um estilete, estou aqui com uma lâmina nova, acabei de trocar É bom você usar estilete porque as lâminas estão bem em conta, né A gente compra, vem na embalagem com 10 lâminas e eu acho que é por mais ou menos uns 3 reais Aí eu vou usar aqui, olha, esse um eu vou fazer com cola, porque como não tem galho aqui, ficou só o caldex, né Então eu vou estar fazendo com cola Eu estou usando essa cola aqui, olha gente, mas eu já usei outras e dá certo também Eu gostei dessa aqui porque ela é um pouco mais grossa, ela não é tão líquida, né É essa número 3, ela tem, eu acho que 1, 2 e 3 É a primeira vez que eu estou usando essa número 3, eu gostei mais dela Mas você pode estar usando as outras do mesmo jeito, só vai demorar um pouco mais para secar O álcool, para estar limpando estilete, para não passar fungos, né Aqui dessa parte, olha, que apodreceu Na hora de cortar, não está passando fungos para a parte que está boa da planta Aqui, olha, são aqueles dois enxertos que eu fiz, fiz o vídeo, eu não lembro bem quantos dias tem Mas está aqui, olha, por enquanto, parece que eles estão bem Sei que já tem mais de uma semana Parece que estão bem aqui, né Não murchou o galho, mas ainda não dá para dizer que deu certo Mas está bem, está bem verdinho aqui ainda os galhos Estou esperando para ver o resultado e mostrar para vocês Então eu vou começar aqui, fazer o enxerto e vocês acompanham aí Aqui, gente, então eu vou fazer um corte Hoje a gente está com... Está com o cameraman O Antônio Carlos, meu marido Vamos ver se ele vai ser aprovado, né Aqui, olha, gente, tem que tirar, né, essa parte aqui É um pouquinho ruim porque é bem... É bem duro porque aqui já é o caudex, né Então eu vou tirar aqui, olha, essa parte Para não ficar nenhum foco, né, de apodrecimento Dar uma limpadinha aqui no meu estilete Sempre que você tirar algum foco de apodrecimento E você for fazer um outro corte É bom você estar limpando o estilete Para não estar passando fungos para a parte que está boa da planta, né Vou fazer aqui o último corte Esse daqui só é já para acertar Pronto, terminei aqui Agora eu vou passar aqui para essa parte Espera aí, está um pouco molhado aqui Aqui, olha, gente, eu vou tirar essa parte aqui que está apodrecida Vou fazer um... Olha aqui Aparentemente o apodrecimento vem até aqui, olha Mas eu vou cortar bem acima Para não correr o risco, né, de ficar nenhum foco Tá bem grosso esse galho Pronto, cortei Ó, bem branquinho, né Bem branquinho Aí não vou precisar limpar agora o estilete Porque aqui onde eu cortei Porque aqui onde eu cortei não tem nenhum foco de apodrecimento Se tivesse eu teria que limpar para poder fazer o outro golpe, tá Aqui, olha, eu vou estar cortando esse galho E cortando esse aqui, olha Vou deixar aqui uns dois dedinhos aqui de material genético Aqui, olha, gente Está bem limpinho Essa manchinha que está aparecendo aqui É porque O estilete vai oxidando, né Vou limpar de novo aqui Só para tirar essa oxidação do estilete Essa é a própria seiva, né Que vai escurecendo Vou fazer mais um corte aqui Pronto Bem branquinho, né Deixa eu só acertar aqui Que saiu torto esse meu corte Então a gente vai tentando Aproveitar o máximo, né Estava bem bonito esse caldex Então não dá para a gente perder Aqui, olha Vou estar fazendo o meu enxergo, tá Vai ficar essa parte aqui Vai ficar exposto, né Mas depois quando for criando aqui os outros galhos Os galhos que vão nascer Aí já vai cobrir essa parte aí Deixa eu só ver aqui se está bem encaixado Acho que não encaixou direito Vou cortar mais um pedaço aqui Que está meio torto Como o galho é grosso Acaba Ficando ruim Agora ficou certinho Agora vai Aqui, olha, gente Então eu vou estar Agora passando a cola Vou usar aqui um palitinho, tá Para estar espalhando essa cola Sempre com cuidado aí Para não grudar a mão Colocar aqui, olha A cola E depois eu venho Espalhando com o palito Primeiro desse lado aqui Depois eu coloco do outro lado Aqui, olha Vou dar uma subidinha aqui Para aderir bem As vezes, depois que eu passo essa primeira camada Eu deixo secar e venho e passo mais uma camadinha É para segurar bem mesmo Você tem que colocar um pouco de pressão aqui, tá gente? Para que a cola não venha a correr Para baixo do cavaleiro Porque a cola tem que ficar, olha Só aqui ao redor do cavaleiro Não pode escorrer essa cola Para baixo do cavaleiro Senão não vai dar certo, né O seu encheio Agora eu vou virar aqui um pouquinho Para fazer aqui do outro lado Sempre mantendo a pressão aqui, tá gente? É bom você ir fazendo por partes Se for grande Que nem esse aqui Para você não estar passando a cola Em toda a extensão E depois ela secar E não dá tempo de você espalhar Aí, olha Fica segurando aqui até secar Leva mais ou menos aqui uns 5 minutos, gente Para secar essa cola Acho que vocês perceberam Que eu não sequei aqui o nosso cavalo Com papel toalha Eu não sequei, gente Porque ele não estava soltando seiva, tá? Se estiver soltando seiva Antes de você passar a cola Você tem que vir com papel toalha E dar uma secadinha Depois de fazer aqui esse enxerto Você pode vir Selar aqui em cima, olha Puxa Selar aqui, olha A parte de cima Tá? E pode colocar um saquinho Para evitar Se onde você mora é muito quente É muito seco Você coloca um saquinho Para evitar de Desidratar, né? Desidratar esse galho Aí você deixa na sombra, tá? Esse tipo de enxerto aqui Não é bom você deixar no sol Com cola Porque pode acontecer de desidratar Aí o restante aqui do material Já vou estar fazendo outros enxertos E é assim mesmo, gente Não adianta a gente Esquentar a cabeça, não Hora ou outra acontece alguma coisa Com as plantinhas da gente, né? Essa daqui foi a belinha Que fez esse trabalho nela Então é isso, gente Aí no próximo vídeo Quando começar a brotar Eu mostro para vocês, né? Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau